Rússia anuncia primeiro lote de vacinas da Covid-19 para setembro. A Rússia tornou-se o primeiro país no mundo a aprovar uma vacina e foi criticada pela comunidade internacional, pois não foram publicados estudos que mostrassem a eficácia da vacina. A pergunta que eu faço para a mesa é a seguinte, vocês aplicariam esta vacina? Claro, eu sei. As duas aqui, não acessa a bunda. Para ontem. Só para garantir. Sabe que vacina não testada pode causar danos maiores ainda. Ou mal testadas, ou apressadas. Eu não vou testar daí, eu vou ficar aqui vendo essa coisa. Eu não vou testar. Eu ia esperar o Duda e o Marcão tomar, ia dar uma observada e depois ia. Já que eles saltaram primeiro ali. Eu vou fácil, velho, eu vou fácil. Porra, visitei minha avó, visitei minha avózinha, tadinha, 89 anos, cara. E consciente, sabendo a realidade. Mas assim, essa vacina me daria a possibilidade de poder abraçar ela, sabe? De ter a certeza, porque hoje... Não, tu não sabe? Não. É, aí que tá, Duda. Não. Essa é a questão. Essa é a notícia. A vacina da Rússia, que a Rússia está anunciando para setembro, foi criticada pela comunidade internacional, pois não foi publicado nenhum estudo que mostre a eficácia dessa vacina. Por isso que eu te perguntei, tu tomaria essa vacina? Tomaria. Eu sigo tomando a vacina aí. Tem uma parceria com o Tecpar, que é o Instituto de Tecnologia do Paraná ali. Eles estão próximos dessa vacina russa aí, estão testando, mas segundo eles, a gente entrevistou o presidente desse instituto ali no Paraná, Marcão, e ele disse que para chegar no Brasil e para a gente conseguir tomar, aqui tem que passar por todos os estágios possíveis, obrigatórios. Então não é só chegar, só trazer aqui do Putin e deu para a bola, entende? Aqui no Brasil, não. Eu confio no Putin, eu confio, cara. Ele nunca mentiria. Ele nunca mentiria. Ele deu para a filha dele, né? Ou seja, ele confia muito. Ele disse que deu, né, Duda? Mas aí eu não vou confiar mais em ninguém. Já poderia estar agindo assim, cara. Já poderia ter dado uma selecionada aí nas pessoas que tu confia. Bah, eu já confiei em muita coisa aí, velho. Sério.